E aí pessoal, bem-vindos ao canal de Geekplay, quem falha é o Diego O vídeo agora é pra falar sobre Fast Racing New, pessoal Aquele jogo que é o tapa-buraco pra quem gosta de F-Zero Quem tá esperando F-Zero, a Nintendo não vai lançar Eu, minha opinião, tá? Se você acha que F-Zero vai sair pro Wii U, esquece Na minha opinião, a Nintendo não vai lançar F-Zero para o Wii U Visto que ela não planejou mais nada durante um bom tempo de lançamento do Wii U Nós temos aí o rumor do NX, vamos até falar sobre ele aqui agora Também E teve a IDLC, né? De um Aerocarte 8 com fase e carro do F-Zero Então, sei lá, eu acho que não teremos F-Zero no Wii U, posso estar enganado Mas eu acho que só pro próximo console aí que a gente vai ver um jogo da franquia Mas vamos falar de Fast Racing New, que é o jogo de corrida futurística Exclusivo para o Wii U, feito pela X-Win, tá? O que a gente vai falar sobre ele é o seguinte Esses caras da X-Win, eles trabalham com a Nintendo há muito tempo, tá, galera? Desde Game Boy Advance, eu nem sabia disso Tem uns jogos bem maneiros, bem bem feitos, bonitos Pra Game Boy Advance, da X-Win, eu vi isso no Facebook Alguém colocou lá Nem sabia disso Eles trabalham há bastante tempo com a Nintendo São parceiras da Nintendo há muito tempo Ou seja, eles têm, assim, umas informações privilegiadas, digamos assim E um bom relacionamento com a Big N Então, pessoal, por que eu tô falando isso? Pra introduzir aqui uma treta Vamos dizer assim, vamos dizer que eu vou introduzir aqui uma treta que tá rolando por aí A X-Win, ela foi indagada em alguns pontos, né? Foi perguntada, entrevistada sobre alguns pontos do jogo, tá? Dentre eles, se haveria algum tipo de DLC Já mapeado pro jogo, né? A gente sabe que agora o DLC já tá mapeado antes do lançamento do jogo E os caras falam que não Os caras falam que eles vão lançar Todo o conteúdo do jogo criado No lançamento do jogo Então, tudo vai ter tudo que você Tudo que já foi desenvolvido para o jogo Vai ser lançado junto com o jogo Não pretende ter nenhum tipo de DLC A gente fala também de música Porque eles gostaram muito das músicas Já teria só na hora do jogo Que eles criaram pro jogo Eles foram indagados se eles vão lançar algum CD Algum soundtrack e tal De falar que sim Que gostaram Que tem planos no futuro sim De lançar uma soundtrack e tal Beleza Mas até aí, tranquilo Tá? Não vai ter DLC Coisas de música Beleza Tudo bonito Tudo lindo Só que teve a última partezinha da parada Que foi o Ganttchan É que chegaram pra eles E falaram que Tipo assim A gente sabe que o New Fast Race É um jogo exclusivo para o Wii U Vai continuar exclusivo? Vocês pretendem abrir Nossa exclusividade Pra quem conhece O Nano Assault New É um jogo também Da X-Wing Que lançou o primeiro Para o Wii U Também saiu pra 3DS Mas beleza Continua aí, né? Exclusivo pra Nintendo Mas também saiu pra PS4 Foi um fiasco No PS4 Mas lançou Tá? Não temos histórico de outros jogos Saindo assim Da Nintendo A X-Wing Geralmente Tipo 99% dos jogos Desenvolvidos Pra ela São para plataformas Nintendo Então a gente não tem muito Costumo de ver Sair dali Só que Eles perguntaram Pra eles E eles responderam o seguinte Pessoal Nós atualmente Não temos planos De lançar Fast Race Neo Para outro sistema Entretanto Nós pensamos Em lançar um Jogo de corrida Futurístico Entretanto O cara falando Eu penso que Um jogo de corrida Futurístico Num novo Handheld Ou seja Num novo Dispositivo móvel Digamos assim Quando eles chamam Handheld Alguma coisa Portátil Num novo portátil Seria Ótimo Seria incrível Cara Deu ruim aqui Pensa comigo Pensa comigo Eles falaram que Fast Race Neo Não seria Um jogo Que sairia da exclusividade Da Nintendo Do Wii Especificamente Só que Só que Diz Que seria Ótimo Ele acha Eu acho Que um jogo De corrida Futurística Num novo Portátil Seria Ótimo Num novo portátil Num novo handheld New handheld Aí você pensa Começou a pensar O que Pô O NX Então Pode ser o portátil Ou pode ser o tal Híbrido Que a galera Tanto fala De fato Pode ser Né Se realmente Esse novo portátil Que ele fala aqui Ele deixou escapar Assim Deu mole Deixou escapar Assim alguma coisa Né Sobre o NX Porque a única coisa Que tá falado Novo aí no mercado É o NX Então pode ser Né O NX ser Um mobile Ou o tal Híbrido Ou então Para as plataformas Móveis Tipo Android OS Dos jogos Que a Nintendo Está pretendendo fazer Com a Dina Só que é a parceria Da Nintendo E da Dina Né Existe um humor Que talvez A Nintendo Lança um celular Também Que o NX Seja Um celular Eu acho esse rumor Pessoal Um absurdo Eu acho que a Nintendo Não vai chegar E entrar no mercado Acirradíssimo Com diversas marcas Como por exemplo LG Sony Apple Samsung Cara Tá massivo Já tá saturado Esse mercado de celular As marcas dominantes Né Então eu não acredito Que seja isso Mas Se realmente a Nintendo Pensar em lançar um celular Pode ser É um handheld Né Mas eu acho difícil Eu acho que ele quis dizer Que Ou ele foi inocente Que falou assim Ah no próximo portátil Que se vier Tipo assim 3DS Hoje tem um hardware Muito baixo De eu lançar Por exemplo Um Fast New Racing Pra ele Fast Racing New Pra ele Então quem sabe No novo portátil A gente lança um jogo Parecido Ou então Ele deixou escapar Uma informação que ele tinha Guardada E não soube Calar o bico E falou que É eu acho Que seria ótimo Um jogo futurista No novo portátil Talvez seja o NX Então a gente tem aí Mais um incógnito O Red uma vez Eu fiz até um vídeo sobre isso O Red Deu a entender Que o NX Era um console de mesa Agora A Steel Wing Tá falando Sobre um novo portátil Tá difícil Tá difícil A gente tentar entender O que é o NX Galera E esse mistério Vai se estender Até 2016 Espero que a Nintendo Pelo menos em janeiro De 2016 Faça um direct Pra falar o que é o NX Pra gente Bom pessoal Agora é isso que eu tinha Pra trazer aqui nesse vídeo Sobre o Fast Racing News Espero que vocês tenham gostado Comenta aqui embaixo O que vocês acham sobre isso Sobre não ter DLC Sobre o jogo continuar Como exclusividade O que você acha Que você espera do jogo E sobre essa incógnita E sobre o NX De novo Vamos falar mais sobre o NX Vamos bater um papo sobre isso Se você gostou do vídeo Curta-se Se não é inscrito no canal E inscreva-se Muito importante Esqueça mais no canal Que você se inscreva Se tem algum amigo Que gosta de Nintendo E o 3DS Que gosta de gameplay Comenta aí pra cá Pede pra se inscrever E fazer parte do canal Junto com a gente Pessoal O canal de gameplay Está no Facebook E Twitter e Instagram E sei lá Fica cuidando de tudo O que acontece No mundo da Nintendo Também Por fora Do canal do Youtube Até o próximo vídeo Pessoal Valeu